E ele já tá por lá, no minimap a gente acompanha, o Ty vai dando de cara então com o Ranger, que tem menos vida nesse momento. Bela utilização do Permafrost, vem subindo também agora o Utilizo, como pode acontecer? O region de território adversário estoura, o Pinstoro vai se distanciando. Será que ele vai conseguir sair com vida? É uma situação muito complicada, o abate da equipe da PenGaming é quase certo. O Utilizo está aproximando, ele ainda não tem o teammate dele, o Ty nível 4 consegue encaixar ou silenciar e tá lá. First Blood garantido, boa movimentação da PenGaming. É você saber os fundamentos do jogo e executar isso com perfeição, é o que faz tudo acontecer. Tentando de entrar agora a equipe da PenGaming, a Rota Inferior sendo completamente alvejada, não tem mais torres, são 4 jogadores. Vai tentar entrar agora, a superação já acontece, ele utiliza o cronômetro, vai tentar ganhar um pouco mais de tempo. Mais os 5 jogadores da PenGaming vão pra Rota Inferior pra garantir a eliminação do Titã. Daqui a Shin da segura o máximo possível, o loop vai tentar essa predição agora, consegue levar essa torre, já vem aparecendo, vai virar um 3 contra 2. A presença do Ryze e do Jinqueda agora do Ripa Inferior dessa história, eles tentaram comprar a luta, estão vencendo demais. Laporte chegando na jogada, juntamente agora com o Ty já perdeu pra Simultinous, ele continua, vai suprimindo agora o Brawl que foi lutado pela Kalisha. Vai voltando pra luta, o Rieff vai ficando pra trás, vai se sacrificar pela equipe, consegue segurar, olha o teammate do Takeshi agora. Ele ainda quer mais, forçando o Flash do Titã, a equipe da Kabum consegue o desengage, perdendo somente um membro. Com muita cautela e Barão iniciado. Mais um Barão em jogo agora, a Pen vai tentar chegar pelo flanco, daqui é um pouquinho mais atrasado. Olha a vida desse Barão e é confirmado pelos Antins, eles conseguem agora lutar. Será que eles vão comprar a Seedin Fight? É tudo o que eles querem agora. Pouquíssima vida dos jogadores da PenGaming, que belo combo! Cataclisma aí também, é uma praga, mas ele já perdeu os Antins. Olha isso, o Triple Kill do Titã, ele vai continuar. Quadra Kill, e é isso, e Kabum! Reação, conseguiu somente uma torre na partida, e acabou, amigo, abriu um a zero na série. Proteção na sentinária de controle, agora sim, ela deve cair Flash em Ult. Ultimate agora com um belo Flash na execução, bem louca, tem que ser jogado, o Team 12 é obrigado a utilizar agora, o seu cronômetro. Tá no meio de todo mundo, mas tem uma grande proteção, boa chegada do Loop. Ultimate do Takashi também em dia, belo Ultimate, olha o Flash nos Antins. Ele sai do Wood, Doriana, vai ficando pra trás e ainda pode ser eliminado, e é o que acontece. A PenGaming faz uma reviravolta, bom contra-ataque. Olha agora esse dado que pode acontecer, essa situação complicadíssima, será que ele consegue sair com vida? Muito, com o T-Nos, está bem farmado, 201 em 18 minutos, está bem farmado também, o Matsukaze, os dois carries precisam crescer. Olha o Ultimate na rota inferior, vem chegando o Loop juntamente com o Matsukaze, o Tai vem pela lateral, são quatro jogadores pra tentar esse dive agora. É praticamente impossível, o Zantins sair de pé, e o Loop garante esse abate, enquanto que na rota do meio, o Jinkedo utiliza o seu arauto. Bom, se eles conseguem eliminar o Tai, porque daria espaço pro Barão, mas deu espaço pro Barão mesmo assim. Tentaram de surpresa, a vida do Barão cai rapidamente, tem um Dragão da Montanha pra ajudar, a Pen tá longe, teleporte. Vai ter que se aproximar agora, já passou o Barro de Incendiário, o Ultimate vem do Tai logo na sequência, o Barão executado pela equipe, e acabou, vão tentar comprar essa batalha agora, o Ultimate evangelizado em cada equipe logo na sequência. Todo mundo da Pen agora sendo focado, mas ele consegue virar muito bem essa batalha por enquanto. Consegue, eliminação da Cash, ele não vai parar, já vem sair do Rio, já abandonou a luta, vai ser eliminado também, o Zantins acaba um faz do Barão, mas perde dois jogadores. E o chogado do Zantins já tá gigante, hein? Enorme, realmente, conseguindo ali ser um grande paredão, o Takes vai tentando duelar, tirar o máximo de vida possível, e o Ultimate já nessa rota inferior, e olha só pra tentar tirar agora o Zantins, vira um 10 contra 1, ele garante a altura, mas vai perdendo muita vida, não tem tanta defesa assim, vai ser eliminado, o Matsukazi fica com o abate, a vantagem numérica é da Pen, o remorte atrás do Takeshi, o Takeshi pra tentar fechar a equipe da Kabum, a situação pode se complicar, a ausência do Zantins ainda vai durar 17 segundos pra tentar fechar todo mundo, ele já tem o seu Ultimate de volta, é pra levantar a equipe inteira, vai segurando dois jogadores por enquanto, o Reve também garantiu o seu Ultimate, vai perdendo bastante vida, a Kabum pode ser dizimada, perdeu o Riebe, pode perder o Titã, já vai embora, Dinkero briga pra trás, o terceiro abate vem na sequência da... Bom, que últimos! Lá atrás, bufado pelo Barão, cataclipo em todo mundo. Entrada agora, vai tentando sair justamente com o Riebe, que joga todo mundo pra cima, ganhou muito mais tempo agora com essa ruptura, mas olha a vida da Kabum, eles não tem recursos de batalha, e ainda vai continuar, o Abel entrando parte do Tai, levanta todo mundo, já caiu primeiro, e foi o Titã, eles perdem dando foco de dano, já vem a eliminação da sequência, dois jogadores a menos, inibidor no chão, eles podem acabar com o jogo! O engage que a Ben queria, em cima do Kog, o Tai foi demais, o abate em cima dele e do Ranger, o espaço pra Ben tentar vencer a partida, empatar a série, chefe! A Ben vem pra cima da equipe da Kabum, obliterando a base adversária, eles vão aos pouquinhos agora, a vantagem numérica vem funcionando cada vez mais, as ondas de Minion vem se aproximando, é tudo que eles precisam, só tem uma torre de Nexus, eles vão e voltam com paciência, com execução, pra tentar a perfeição, e o que eles conseguem? O Nexus tá exposto, a Kabum não tem como segurar, a Ben vem pra empatar a série! A Kabum não joga, a Ben devolve o ritmo da primeira partida, empata a série!